Me encontrei aqui com o presidente da Câmara, o vereador Jean Charles. Vereador, eu queria saber para o senhor quais as medidas administrativas que serão tomadas pela Casa em relação àquele comunicado do vereador Paulo Paulera, que ele aparece de gorro e foram feitas 600 cópias daquele material aqui na Câmara. O que vai ser feito? Cada vereador tem direito, e isso está regulado através de um ato da mesa diretora desde 2005, se não me engano, há 600 cópias mensais. Agora, há todo um regramento para a expedição dessas cópias. Considerando o que foi apontado pela mídia e todo o fato que envolve, inclusive, servidores da Casa, está sendo aberta uma sindicância para poder apurar o que realmente aconteceu, onde houve a falha, o que ocorreu, para que a gente possa tomar as medidas que, ao final, a sindicância vai apontar. Qual é o objetivo da sindicância? Identificar quem fez a denúncia? Identificar quem deixou, tirar essas cópias, que no caso seriam irregulares? O que vai ser feito? Ela acaba abrangendo todas essas questões, né? Porque, para ver se foi obedecido todo o arreglamento que existe nesse ato da mesa diretora, da expedição, da aquisição, do tipo de material e tudo mais, né? E acaba refletindo também na questão da distribuição de material e tudo mais. Isso aí faz parte de toda a análise da sindicância. E com relação ao vereador, inclusive, acho que isso pode ser perguntado para ele mesmo, né? Ele já se posicionou, já esteve conversando com a gente. Parece que, segundo o vereador, há um equívoco na questão da confecção, da cópia se retirar. Ele está se propondo a ressarcir o erário, inclusive, do custo que aconteceu. Não foi distribuído esse material ainda, segundo o vereador. Então, isso é uma coisa para se analisar depois, se realmente essa documentação chegar a nós, a gente vai fazer uma análise jurídica de se isso é possível, se é viável ou não, para poder fechar esse caso. E qual seria o valor do ressarcimento? Não, eu não sei, mas isso, salvo o melhor juízo, eu não tenho certeza disso. Mas deve ser na faixa de 30, 50 reais, se não me engano. Mas ainda não fiz o levantamento das 600 cópias. E o trabalho, contando também o trabalho do servidor que tirou as cópias? Não, isso está... A hora trabalhada... Não dá para... Não, por isso que eu disse, eu não sei o valor, isso tem que ser feito todo um levantamento e tal. Quando que vai ser instaurada a sindicata de fato? Então, eu estou verificando a questão jurídica e tal, e se der até amanhã, mas também não é uma coisa assim que amanhã ou na segunda-feira a gente deve estar fechando isso para poder baixar a portaria. Obrigado, presidente. Em relação também a outro assunto, presidente, só para a gente também tocar no assunto, que é polêmico, escola sem partido. Queria saber qual é a posição do senhor em relação ao veto do prefeito Edinho Araújo, quais as medidas que agora a Câmara adota? As mesmas que são adotadas em todos os vetos, em todo procedimento, vai tomar o curso normal das proposituras e dos vetos que passam pela casa, vai para a comissão e vai para a votação no momento que estiver apto para isso. O senhor espera muita polêmica ou confusão com o retorno desse veto? Tudo vai depender, inclusive, do próprio autor, se o autor vai acatar ou não, porque se o autor acatar e encaminhar para favorável ao veto, acho que as discussões acabam sendo menores. Agora, se for o contrário do veto, acredito que a gente vai ter o mesmo momento das discussões que tiveram durante a aprovação do projeto. O senhor é conhecedor da base do governo na Câmara, como que a base deve se comportar aí? Ah, eu não posso dizer. Deve acompanhar o veto do prefeito ou não? Não, eu não sei. Eu repito, acho que vai depender tudo de como o autor vê esse veto e vai ser conduzido o processo. É difícil adiantar isso. Tá certo. Obrigado, presidente.